Agenda Touro de Ouro. Bom dia e bom domingo Brasil. A semana econômica tem quatro eventos importantes. Primeiro na terça-feira vai sair a ata do copom e o mercado vai poder avaliar melhor quanto o Banco Central está preocupado com as contas públicas e quanto isso pode impactar nossos juros. Dois, a votação da PEC da transição na Câmara que traz gasto extra de 168 bilhões por dois anos, ou seja, 336 bilhões de gasto extra teto que já passou com folga no Senado. Será que vai passar na Câmara? Será que vão querer mudar o valor, o prazo? Três, na sexta-feira é vencimento de opções. Na quarta-feira, né? Isso é mais pra investidores profissionais. Vai ser vencimento de opções de índice quarta-feira, tá? Sexta que é de opções de ações. Quarto, é a votação do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, o STF, que deve passar na quarta-feira. Vamos ver. O grande destaque da agenda americana vai ser a decisão de juros na quarta-feira lá nos Estados Unidos, dia 14. Todo mundo vai ficar de olho no comunicado do FED e na coletiva do presidente do BC americano, o Mr. Jerome Powell. No dia anterior, terça-feira, vai sair a inflação ao consumidor por lá. Na sexta-feira saem as prévias dos PMIs, que são os índices de gerentes de compra, que indicam como anda a economia e os seus setores. Além de sexta-feira também ser bruxaria quádrupla, quando vencem opções e futuros de índices e de ações, o que geralmente traz muita volatilidade pras bolsas por lá e às vezes espalha pelo mundo. A agenda europeia vem com duas decisões de juros também, ambas na quinta-feira. É quinta quente decisão de juros no Banco Central inglês e no Banco Central europeu. O relatório da OPEP sobre o petróleo tá previsto pra terça-feira e a inflação ao consumidor da zona do euro sai na sexta. Já na China, vai ter uma bateria de dados econômicos na quarta-feira à noite. Vão ser dados como produção industrial, taxa de desemprego, entre outros. Além disso, os investidores estarão atentos à guerra da Ucrânia e à política de Covid-0 lá na China. E se você tá em dúvida do que dá de presente de Natal pro seu namorado, filho, filha, neto, amigo, aproveite a promoção de Natal da newcursos.com.br. O combo do cursos Toro de Ouro 1 e 2 tá numa promoção natalina. Separados eles são mais caros, tá? O combo curso 1 e 2 tem 53 aulas, são 12 horas de conteúdo onde eu ensino tudo que eu aprendi na frente de batalha nesses quase 30 anos trabalhando em mesas de operações, né? Atendendo clientes estrangeiros e profissionais. Dá pra dividir em 12 vezes sem juros. Acesse niucursos.com.br e dê o melhor presente pra uma pessoa querida. O combo dos cursos Toro de Ouro 1 e 2. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan. Eu sou Pablo. Bom domingo. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Agenda Toro de Ouro E aí E aí Obrigado.